Música Verão vivo, oferecimento, tá precisando de um refresco? Água de coco na caixinha, tetra refrescante, tetrapac. E Ipiranga, agora com a super promoção Eu Amo Esse Zero Quilômetro. Abasteça e concorra. De segunda a sexta, os assuntos mais polêmicos da TV estão no programa Silvia Popovic. Quarta, ela é um broto e tanto, minha mãe é uma gata. Quinta, não sei se é um problema, o certo é que transar me cansa. E na sexta, podem até tirar um sarro, sou caipira, e daí? Programa Silvia Popovic, o debate mais quente da TV. De segunda a sexta, seis da tarde, na Band. Se você é apaixonado por carro, como todo brasileiro, vai adorar a promoção Eu Amo Esse Zero Quilômetro. Você concorre a 120 palhos e ainda pode ganhar até 20 litros de combustível na hora. Serão mais de 700 mil ganhadores. Abasteça nos postos credenciados. Há 15 anos foi ao ar um compromisso e você teve, teve muito a ver com isso. E o passar pela sua tela, notícias, filmes e novelas. Desporte, muita emoção e as cores do mundo na sua TV. Esse momento é pra ser lá, um compromisso com você. Que ficou junto da gente e seguiu conosco em frente. De cada vez fazer melhor, fazer melhor cada momento. Do que você passar cada dia, não sei. TV Barriga Branco, 15 anos. Comprometida com você.